Ele veio ter comigo e entregou-me, salvo erro, três folhas A4. E nas três folhas A4 estava um desenho, que era um organigrama com umas paredes todas tortas e com um pátio no meio pentagonal, julgo eu, e depois tinha um corpo mais alto levantado e disse-me, olha, isto é um estudo prévio, que é o que já existe, de um novo edifício que o Isqueté. E esta é a primeira vez que eu ouço a sigla, que o Isqueté pretende fazer e pretende construir. E eu gostava de saber se posso contar contigo para me acompanhares neste processo. Isto aconteceu em 1989, o edifício é, salvo erro, inaugurado em 1995. O edifício tinha alguma complexidade e alguma dimensão, tem uma área de implantação de cerca de 6 mil metros quadrados, que estão distribuídos por vários níveis e aqui houve a necessidade também da inclusão de dois auditórios, um centro de documentação que atualmente é o Clube Isqueté, criando diferentes abordagens em termos de uso e a utilização do espaço. Neste edifício em específico, a utilização do botão branco foi impositiva e criar, de algum modo, uma unidade entre os vários edifícios do campus. A forma como ele se impõe no terreno do campus. Temos que pensar que, à data que ele foi projetado, ainda só existia o edifício 1, atualmente designado como C das Nunes, e havia a necessidade deste edifício começar a definir e a configurar aquilo que é atualmente o campus. Existia a necessidade de ir buscar o enquadramento da Avenida das Forças Armadas, daí criar aquele primeiro ponto de tensão urbana com a colocação do INDEG e deste edifício, ao mesmo tempo abrindo sobre um espaço que atualmente está completamente encerrado, com o Isqueté 2, e que é aquela grande praça urbana que nós temos no interior como lugar de reunião. Como nós podemos verificar, as praças, os vários pátios, são momentos muito importantes para o Raul Esteves Ferreira. São momentos de partilha, são o local onde as pessoas podem reunir, quer para trocarem ideias, como para se divertirem, relaxarem, ou mesmo estudar. Por isso, ele privilegia sempre este espaço exterior e possibilita que qualquer elemento de transição, que são os acessos verticais ou os horizontais, nós tenhamos sempre uma leitura sobre este espaço exterior. Aqui nós conseguimos ver, a partir do momento das escadas, que estão num canto deste triângulo, e ao nível das rampas do interior, nós conseguimos visualizar a grande praça urbana que configura o campus do Isqueté. Mas hoje, desenvolvidos estes anos todos, e conhecendo como conheço este edifício, quando eu olho para ele e para os princípios fundamentais deste edifício, para a distribuição do programa, confirmo que tudo estava já naqueles três à quatro, estava lá tudo. E eu acho que o Raul Esteves Ferreira é um personagem da nossa história, o Raul Esteves Ferreira não é linear, eu acho que não se admira logo quando se trabalha com ele, ou quando se conhece, mas com o passar do tempo, entranha. E eu, hoje em dia, reconheço isto mesmo, que de facto era impressionante, como naqueles pequenos esboços, não é? Não eram os esquemas, de princípio, que eram, por sua vez, subsidiários de uma investigação que ele já tinha feito através daquele desenho muito livre, a carvão, e aí já estava a ideia deste projeto, que se constituía, na altura, como uma extensão do edifício do Isqueté original, que já tinha chegado ao limite da sua capacidade, e, portanto, havia necessidade de haver mais salas de aulas, havia uma grande falta de gabinetes para professores, e havia uma biblioteca, que já tinha sido intervenção dele também, que funcionava no edifício Cedas Nunes, no nosso primeiro edifício, e, portanto, foi por essa razão que se entendeu, na altura, que se faria este centro de documentação do Isqueté. A minha relação com ele, de ateliê intenso de trabalho, foi de 89 a 2005, acompanhando este edifício todo, desde esses três à quatro, até à entrega do edifício.